E também dizer que o coração balança quando nós subimos aqui em cima, porque aqui é o lugar santo. E há aquele que subia aqui, que não te pega com sua vida, conforme o Senhor o reflete. E o fato do Senhor é esse vim aqui. Eu sou nada só, mas em Cristo Jesus somos mais que 20 segundos. Amém? Vejo o homem de branco, dentro da congregação, este homem de branco, com o cántaro na mão. E este homem de branco, com o cántaro na mão. Ele quer deságua, pra beber, ele quer deságua. Ele quer deságua, pra beber, ele quer deságua. Ele quer deságua, pra beber, ele quer deságua. Pra beber, ele quer deságua, pra beber, ele quer deságua. 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 Ele quer te darوقi Pra beber ele quente dá água Pra beber ele quente dá água pra você Com uma nuvem branca E o farão para guerrear Quem mandou o farão Foi o senhor Jeová Com uma nuvem branca E o farão para guerrear Quem mandou o farão Foi o senhor Jeová Quem mandou o farão Foi o senhor Jeová É glória, é glória, é glória Diga glória, recebe vitória O anjo, é glória Diga glória, é glória Diga glória, recebe vitória O anjo, é glória Diga glória, é glória Diga glória, é glória, recebe vitória O anjo desce lá da glória Trazendo pra você vitória Olha o nome de Deus, pai glória Se der glória não recebe vitória O anjo desce lá da glória Trazendo pra você vitória Aonde Jesus está Alguma coisa acontece Aonde Jesus está Alguma coisa acontece O azeite tem que Cada homem veia Só não mexe o barco De tal de qualquer maneira Na parte de corpo colocada na mão Olho de corpo abriu o vagão Neste momento com o ouro na mão Vem trazer o bichinho pra tua pregação É glória, é glória, é glória É glória, é glória O anjo desce lá da glória Trazendo pra você vitória É glória, é glória, é glória É glória, é glória É glória, é glória O anjo desce lá da glória Trazendo pra você vitória Aleluia, Deus Boa noite